No final do século XVII, quando se declarava peste em uma cidade, as pessoas eram encarceradas em suas próprias casas e vigiadas constantemente. Essa prisão, no caso da peste ou exílio, como acontecia para os leprosos, que traz um sonho político de uma comunidade pura e uma sociedade disciplinada. A CIDADE NO BRASIL